Olá, o Conexão está de volta para falar sobre os aplicativos assistivos. Eles podem ajudar muito as pessoas que possuem alguma necessidade especial. É claro que o avanço dos aparelhos celulares colabora bastante para o desenvolvimento de funcionalidades diferentes, que facilitam a vida das pessoas. Mas os aplicativos assistivos têm uma função ainda maior, serem inclusivos. Quem está aqui no Conexão para falar sobre esses aplicativos com a gente e dar dicas é o Beto Largman, jornalista e consultor especializado em tecnologia. Bem-vindo ao Conexão. Obrigado, tudo bem? Bom ter você aqui. Que bom. Esses aplicativos estão cada vez mais populares, né? É, eu acho que na medida que as pessoas estão comprando mais smartphones e os smartphones têm uma capacidade cada vez maior, mais poderosos, esses aplicativos começam a se disseminar realmente e alcançar um público maior mesmo. E os celulares, eles precisam ter alguma configuração especial para poder aceitar esses aplicativos? Olha, a maioria desses aplicativos são conectados à internet, então tem que ter uma conexão boa com a internet. Muitos utilizam o GPS, então é importantíssimo. Hoje em dia ainda existem um ou outro smartphone que não tem, mas assim, muito em breve, todos os smartphones terão GPS e outros utilizam a câmera, então ter uma boa câmera também ajuda bastante. Legal. Quais são aí os mais populares no momento? Olha, eu destacaria um chamado Hand Talk que realmente ele resolveu de uma maneira muito eficiente e realmente utilizando a tecnologia o problema das pessoas com deficiência auditiva, né? Se eles estão na rua e precisam falar, se comunicar, eles não conseguem, né? Ele faz tradução de textos automáticos. Exatamente. Então você pode ou ditar um texto ou escrever um texto e ele tem um personagenzinho. O Hugo, tá aí na tela. Vocês estão vendo, chamado Hugo, que faz então a tradução para a linguagem de livros, a linguagem de sinais. Tá joia. Esse aplicativo foi genuinamente brasileiro e está sendo premiado pelo mundo afora, a ONU premiou, então é um motivo de muito orgulho termos desenvolvido um aplicativo tão importante no Brasil. Inclusivo, né? Inclusivo, claro. Com muita função por conta disso. Wheelmap, Guia de Rodas. Wheelmap, Guia de Rodas, são dois aplicativos que têm uma função parecida. Eles, na verdade, eles mapeiam e é colaborativo, então é importante que a comunidade participe, ele mapeia pela cidade os pontos onde você tem uma boa acessibilidade. Então ele tem lá o verdinho, o amarelo e o vermelho. O vermelho é quando aquele estabelecimento, aquele local não tem uma boa acessibilidade. O amarelo, quando tem uma acessibilidade razoável. E quando é verdinho, ele é muito acessível e foi muito bem avaliado pelas pessoas com esse tipo de dificuldade. Agora, o Be My Eyes, a gente inclusive tem um vídeo para rodar aí, o pessoal que está em casa assistir. Qual é a facilidade? O Be My Eyes é interessante porque é para pessoas cegas que precisam ver alguma coisa, então as pessoas emprestam seus olhos para essa pessoa com deficiência visual e a pessoa que está do outro lado descreve para o deficiente o que está... A cena que está diante dele. Então as vezes tem uma lata que ele não sabe se está vencido a validade, então ele entra no aplicativo, ele pede ajuda e tem essa rede pelo mundo todo. É muito legal porque é muito... um amigo meu entrou e ele disse, olha, o que dá mais prazer de ver é ver que é muito mais difícil para a pessoa que quer participar do que as pessoas que precisam. Então eles estão cobertos, sempre tem alguém no mundo espalhado, isso é legal da internet, né? Mas você pode ser voluntário, Ricardo. Pode isso, o voluntário quer participar e muitas vezes ele não consegue porque tem muitos voluntários, então isso é muito legal, né? É... Willi... Willi é um... Já é um sistema, não é? É um sistema desenvolvido aqui no Brasil em que as pessoas que utilizam cadeira de rodas vão poder, e tem paralisia, vão poder controlar a cadeira de rodas com movimentos faciais. É muito interessante, olha só aí, vocês estão vendo, né? O sensor consegue detectar os mínimos diferenças de movimento na face e cada uma dessas diferenças você ativa determinadas funções. Muito bacana um projeto brasileiro também de muito orgulho da tecnologia nacional. Pois é, isso eu ia perguntar a você também, né? É fácil empreender nessa área? Como é que está em relação a isso? Olha, não é fácil, você tem que perseverar como tudo, né? São essas chamadas startups, a maioria das startups não consegue sobreviver ao primeiro ano, segundo ano de vida, Então, não é fácil. Agora, eu acho que existe o campo para isso. O próprio sucesso do Be My Eyes mostra que as pessoas estão dispostas a ajudar e tem que encontrar um modelo de negócios para fazer o bem, mas também você precisa se remunerar de alguma maneira, né? Agora, para o futuro, a gente vê muita coisa ligada à inteligência artificial, a comandos de voz. Hoje, a maioria dos smartphones respondem a comandos de voz, então isso facilita a vida de muita gente, né? Você tem como fazer, quem tem dificuldade de leitura não enxerga tão bem, pode colocar os caracteres bem grandes. Então, as empresas estão se preparando para isso, né? Você falou dos leitores de voz, hoje a simples pesquisa no Google, né? Isso. Pelo celular, você, de vez de digitar... Você pode só fazer um comando de voz. Dá um comando de voz. E comando de voz para te lembrar alguma coisa, para colocar algum evento no seu calendário, para ler, enfim. E também, vem por aí também os exoesqueletos, que são, na verdade, ainda muito caros, mas já estão no Japão, já existe uma empresa que ajuda pessoas com dificuldade e elas meio que se locomovem em cima de pernas que não são as suas, né? Então, é... O que a gente pode esperar ainda em termos de aplicativos? Não tem... Olha... Não dá nem para prever, né? Sem limites. Não dá para prever, mas assim, eu vejo muitos aplicativos ligados a robôs também, que vão poder ajudar... A pessoa vai poder comandar robôs para pegarem um copo d'água, fecharem uma porta, abrirem um armário. Isso, acho que cada vez mais a gente vai ver. E tem mais gente aderindo a esses aplicativos? Eu acho que sim. Eu conversei, eu tive num evento com o Ronaldo Tenório, que é do Henton. Ele já está fazendo tradução, então o Hugo vai falar também em inglês, vai fazer a tradução da... A evolução do aplicativo, então. Isso, é. Então, acho que sim, tem gente realmente... Isso só mostra como existe aderência a esse tipo de iniciativa, né? Bom, Beto, muito obrigada, viu? Inclusive, com esse papo, a gente deixa uma sementinha aí para os jovens, para quem queira seguir os estudos nessa área. Isso, acho que tem muito campo, acho que vocês devem perseverar, não é fácil, mas eu acho que existe um campo muito grande para esse tipo e uma necessidade, né? Você está fazendo um bem para a população, para a parte da população. A demanda sempre vai existir. Isso aí. Então, a gente tem que estar preparado para atender. Isso aí. Está ótimo, muito obrigada, Beto. Obrigado a você. Foi ótimo conversar com você. Olha, fique ligado no futuro, porque daqui a pouco o Conexão vai voltar para falar sobre uma polêmica, polêmica com o funk. O Senado recebeu uma sugestão popular para que o estilo musical seja criminalizado. Você não pode perder essa conversa. Tchau, tchau.